Electra Eu digo que não, mas na verdade eu quero pegar você de jeito e acabar com esse mistério Mas eu quero saber é se você vai dar conta Porque com esse teu jeitinho você é o gatinho e eu sou a onça Eu digo que não, mas na verdade eu quero pegar você de jeito e acabar com esse mistério Mas eu quero saber é se você vai dar conta Porque com esse teu jeitinho você é o gatinho e eu sou a onça Isso é Electra Isso Ribeiro Eu fui entrando no rolê e me deparei com você Que está dançando, sensualizando com essa carinha de bebê Fui olhando e observando, tentando entender se vale a pena todo esse esquema Se eu não vou me arrepender Aí minha amiga me olha e pergunta Sou Ribeiro, tá querendo né? Eu digo que não, mas na verdade eu quero pegar você de jeito e acabar com esse mistério Mas eu quero saber é se você vai dar conta Porque com esse teu jeitinho você é o gatinho e eu sou a onça Eu digo que não, mas na verdade eu quero pegar você de jeito e acabar com esse mistério Mas eu quero saber é se você vai dar conta Porque com esse teu jeitinho você é o gatinho e eu sou a onça Porque com esse teu jeitinho você é o gatinho e eu sou a onça Porque com esse teu jeitinho você é o gatinho e eu sou a onça Porque com esse teu jeitinho você é o gatinho e eu sou a onça